No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus. Deus, aqueles que creem, ainda que não gostem de mim, ainda que me critiquem, mas se creem, então recebem. Recebem aquilo que eu passo, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu transfiro para os que creem. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Se você crê, agora você recebe. Em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua vida. A sua família. Eu abençoo o trabalho das suas mãos. O trabalho, não o roubo das suas mãos, mas o trabalho que você empenha para ganhar o pão nosso de cada dia. Nós abençoamos as pessoas que creem e que, de forma justa, trabalham, lutam para ganhar o seu pão nosso de cada dia. Sim, em o nome do meu Senhor, eu uso essa autoridade para abençoar você que crê. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós falamos exaustivamente sobre o Salmo 43. Nessa semana que passou, o Salmo 43, quando fala, quando Davi, clama, pleiteia, roga a Deus, roga desesperadamente para que ele julgasse a sua causa contra os seus inimigos, que eram ferozes, que eram ladrões, que eram ladrões, que eram ladrões, que eram bandidos. Eram literalmente bandidos, bandidos, pior do que os bandidos que assaltam. Pior do que aqueles que roubam descaradamente nas ruas, que matam para roubar alguns trocados do pobre coitado. Então, Davi estava cercado por esses malfeitores que se diziam oficiais, que se diziam defensores do povo. Defensores do povo. Davi estava sendo pressionado, pressionado por esses bandidos. Porque queriam, queriam porque queriam, a sua morte. Então, Davi faz assim, ele ora dessa forma, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Olha só, não pense você, minha amiga e meu amigo, que Davi estava com uma harpa na mão fazendo essa oração, essa declamação pela justiça. Não, de forma nenhuma. Quando a pessoa lê o salmo, os salmos, as pessoas normalmente pensam que os salmistas estavam clamando com uma harpa na mão, ó Deus, Senhor dos céus e da terra, livra minha alma, ajuda-me, tem compaixão de mim e tal. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eles estavam no meio de uma guerra. Numa guerra. Uma guerra travada contra o inferno. E é óbvio que quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem a força, o poder, a energia divina para lutar contra todo o inferno. Todo o inferno. Não é só contra o diabo, não. Contra o diabo e todos os seus subordinados. Contra o mundo. Contra as injustiças. Contra tudo que é errado. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito da luz, tem o Espírito da luz, tem o Espírito da justiça. E por natureza, o sujeito que tem o Espírito de Deus, por natureza, ele é revoltado contra esse mundo. Ele não compactua com esta sociedade podre, injusta, corrupta que aí está. Ele não compactua com esse mundo do pecado, da injustiça, da sujeira, da imundícia. Pelo contrário, ele está sempre, permanentemente, revoltado contra essa situação. Ele vive revoltado. Ele acorda revoltado. Ele toma café revoltado. Ele almoça revoltado. Ele toma café da tarde revoltado. À noite, ele janta revoltado. Ele vai para a cama revoltado. Ele vai revoltado. Ele vive revoltado 24 horas por dia porque dentro dele há o Espírito da revolta, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é revoltado contra o pecado que existe nesse mundo cruel. O Espírito de Deus é revoltado contra as injustiças desse mundo cruel. Você, por exemplo, que está me ouvindo aí. Você talvez não tenha o Espírito de Deus, mas dentro de você há uma revolta contra as injustiças que você vem sofrendo, gemendo neste mundo. Você é uma pessoa que faz o que é certo, mas você tem sofrido, você tem comido, você tem colhido as injustiças. Por quê? Porque o diabo e todo o seu inferno, através dos seus súditos, dos seus filhos, o diabo usa os seus filhos, os seus filhos. Assim como Deus usa os seus filhos para salvar o aflito, o diabo usa os seus filhos para destruir, para matar, para roubar, para fazer tudo que não presta. E não está nem aí para o sofrimento das pessoas. Davi era um homem assim. Ele estava sendo oprimido pelos seus opositores, que eram, obviamente, filhos das trevas. E ele então clama, ele grita por socorro. Ele invoca a Deus, o melhor dizendo, ele não invoca, simplesmente ele clama pela justiça. Ele busca a justiça de Deus, mas ele faz isso com gana, ele faz isso com toda segurança, com certeza. Ele mostra para Deus a revolta que havia nele por causa dessa situação. Por causa dessa situação. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você lê os salmos, não só o de Davi, mas dos outros também, autores, não pense que eles estavam com uma harpa na mão, cantando, ó Senhor, me ajude. Nada disso. Eles estavam revoltados. Eles estavam irados por conta da situação em que eles viviam. Eles estavam pressionados. Eu duvido que você, no desespero, vai pegar um violão e vai cantar uma canção, ó Senhor e tal. Duvido. Ninguém faz isso. Só um louco faz isso. Mas não existe nenhum louco que faz isso. Eu não conheço. Quando a gente está apertado pelas circunstâncias, a gente quer ser livre daquela situação. Então, não tem nada de música, não tem nada de canção, não tem nada de louvor, não tem nada de adoração. Tenha de reclamação, tenha de lamentação, tenha de invocação ao Deus da justiça que venha atender a sua necessidade. E essa, minha amiga, meu amigo, ou esse é o ponto que eu quero que você entenda. Se você me ouve neste momento, desesperado, por uma situação que você já fez de tudo, você está igual... ...em pipoca na panela. Você já viu pipoca na panela? Quando está se fazendo, quando coloca o milho da pipoca na panela com um pouquinho de manteiga e começa a aquecer, então aquele milho estoura e transforma-se numa pipoca. Mas fica aquele pular, né? Fica uma pulação tremenda dentro. ...da panela, é... ...aquele barulho danado. Por quê? Porque está sendo pressionado, o milho está sendo pressionado pelo calor do fogo que sobe. Ora, minha amiga, meu amigo, talvez seja essa a situação sua. Você está igual milho de pipoca diante do fogo. Você está sendo queimado, você está sendo pressionado. E você está pulando para um lado, pulando para outro e pulando daqui para lá. Você já fez de tudo e não viu a saída. Não viu como resolver o seu problema. Então, deixe-me lhe dar uma dica. Agora, uma dica. Não, não aceite essa situação. Não se conforme com essa situação. Sabe, existem sofismas nesse mundo. Existem pensamentos satânicos que levam as pessoas a se conformarem com a situação que estão vivendo. Muitas pessoas costumam dizer assim, ah, pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Mas não é assim que Deus pensa. O Espírito de Deus vem para que nós venhamos possuir, possuir a terra prometida, a nossa terra prometida. E essa possessão da terra prometida, é claro que tem um custo. Precisa haver luta, precisa haver empenho. Você tem que colocar toda a sua força contra essa situação que está aí, você está vivendo. Então, por exemplo, Israel, o povo de Israel, quando chegou diante da terra prometida, Deus falou para ele, olha só, essa é a terra que eu prometi aos seus pais. Está aí. Agora tome posse dela. Mas a terra não estava esperando a entrada dos israelitas. De forma nenhuma. A terra estava pinhada de gente. Estava pinhada de soldados gigantes. Gente fortemente armada. Para quê? Para defender aquilo que era dele. Daquela possessão dele. Então, mas a terra, toda a terra é de Deus. E Deus tinha dado aquela, a terra prometida, toda a Palestina, para os filhos de Israel. Então, o povo de Israel, os filhos de Israel tiveram que entrar na terra prometida e lutar e desalojar os intrusos que ali estavam. Os enaquim, os cananitas, os ferezitas e não sei mais o que mais. Os inimigos de Israel estavam ali. E o povo de Israel teve que desapossá-los. Teve que removê-los. Mas isso não foi na base de canção. Ninguém vai para a guerra com violino na mão. Ninguém vai para a guerra com violão na mão. Todo mundo, para entrar numa guerra, precisa estar armado. Tem que estar armado para matar ou morrer. Essa é a realidade. E o Espírito de Deus nos deu essa condição para tomarmos posse. E quer dizer o seguinte, que nós temos que avançar e tomar posse daquilo que é nosso direito. É nosso direito. O que é nosso direito? É direito a gente ter uma vida com abundância, conforme Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, essa vida com abundância não é na base da corrupção, do roubo, da mentira, do engano. Não. Para você tomar posse dos seus direitos através do Senhor Jesus, você tem que ter uma vida digna. Não é através da mentira, do engano, da corrupção que você vai ser abençoado, vai tomar posse da terra prometida. Não é através da guerra, uma guerra justa. Você vai lutar, você vai se empenhar por aquilo que você crê. E a coisa mais importante para você tomar posse da terra prometida é você estar investido no espírito da revolta, que é o espírito de Deus. O espírito de Deus é o espírito da revolta, da revolta contra as injustiças. Contra as injustiças. Se você é uma pessoa que se sente injustiçado, o espírito de Deus lhe dá força, lhe dá poder, lhe dá condições, energia para você lutar e tomar posse dos seus direitos. É isso que nós chamamos de fé inteligente, fé sobrenatural. Então, muitas pessoas, tem muitos crentes, muitos cristãos que pensam o seguinte, que tentando sensibilizar Deus com as suas lágrimas, eles vão conseguir alcançar os seus benefícios. Não é assim. Não é assim. Davi era um líder nato. Davi era um homem revoltado. Como todos os homens de Deus eram revoltados. Todos os líderes eram revoltados. Por quê? Porque eles estavam imbuídos no espírito de justiça. E quem tem o espírito de justiça é revoltado por natureza contra os espíritos das injustiças. Que são roubo, mentira, engano e toda safadeza que acontece nesse mundo, viu? Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, avalie, pese essas minhas palavras. Enquanto você não estiver imbuído do espírito de Deus, você não vai tomar posse de nada. Você vai continuar vivendo da mesma forma como vinha desde quando nasceu. Agora, se você quer mudar essa situação, não fique esperando que Deus vá fazer isso. Deus nos dá condições. Ele nos deu o espírito dele. É como diz o apóstolo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então, minha amiga, o espírito de Deus, quando a gente tem o espírito de Deus, a gente se torna um revoltado naturalmente contra tudo o que contraria a Deus. É por isso que nós temos chamado as pessoas, conclamado as pessoas, para vir aos domingos, 8 da manhã, aliás, 10 da manhã e às 18 horas, ao cair da tarde. Domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas. Assim como também às quartas-feiras, 10 horas da manhã e também às 8 da noite. Aqui no Templo de Salomão e em qualquer templo, no Templo Maior, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo onde há uma Igreja Universal do Reino de Deus, esses dias, quartas e domingos, são dedicados às pessoas que querem ser possuídas pelo Espírito de Deus. O Espírito da revolta, o Espírito da justiça, o Espírito de destemor, o Espírito de força, o Espírito de coragem, o Espírito de conquista, o Espírito de liderança. Se você quer, então, neste domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605. Eu não preciso nem dizer o número, porque você chegando na Avenida, ali na Celso Garcia, você vai ver o Templo de Salomão. É o maior prédio que tem. Ele é enorme. Ele mostra logo, até para os cegos verem que Deus está com as suas portas abertas para receber a todos os que o querem de corpo, alma e espírito. Não, não deixes tudo se acabar, assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito. As tuas transgressões, não me lembrarei mais, vem, filho, vem, senta-te, vem, assim como estás, me dá teu coração. Te darei paz, sou o Cristo, a solução, não sofras mais, sei que é difícil, vou libertar, essa angústia, quem te está. Sabe que só não vencerás, alguém precisa te ajudar, estou aqui. E em nenhum outro a solução, somente em mim terás, enfim, abrigo e paz no coração, no coração, no coração. Não, não, não deixes tudo terminar, pensa bem, ninguém é perfeito. Para toda situação, só existe um jeito, me dá teu coração. Te darei paz, sou o Cristo, a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou o Cristo, a solução, sou o Cristo, a solução. Não sofras mais. Então, agora nós vamos ouvir um testemunho, um belíssimo testemunho do poder da unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo. Veja como ele muda a vida da gente, ele muda a vida de qualquer pessoa. Pode a pessoa ser a maior bandida da face da terra, mas ela se torna a pessoa mais dócil, mais pura, mais santa da face da terra por conta do Espírito de Deus. Vamos ouvir. Logo aos 16 anos, por conflitos dentro da minha casa, eu fugi de casa, resolvi sair de casa, porque eu já não batia com os ideais, com o querer dos meus pais. Então, eu fui morar na casa de pessoas desconhecidas, de colegas que eu havia conhecido na rua. E eu passei muita dificuldade nesse início. Então, eu era humilhado, às vezes eu ficava sem comer, eu era desconsiderado, eu era rejeitado. Isso tudo pelas minhas escolhas. E por eu ter uma idade menor, de 15, 16 anos, eu não tinha uma condição de me sustentar. Eu não tinha um emprego. Então, eu comecei a me envolver no mundo da criminalidade. E nesse envolvimento, eu comecei aos poucos, como eu levava droga, aviãozinho, eu cuidava. Eu não tinha mais vontade de estudar, eu não tinha desejo de ser uma pessoa honesta, de ser justo. Eu não tinha uma vontade de trabalho. Eu queria desenvolver, eu queria colocar toda a minha força naquilo que eu estava fazendo. Dentro de mim, eu comecei a perder o respeito pelo ser humano. Eu comecei a perder consideração por aquelas pessoas que um dia me amavam. Então, eu comecei a conhecer o lado do desprezo. E eu comecei a me blindar, me fechar para qualquer tipo de sentimento. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa estúpida, cruel. Então, pessoas que deviam a gente, eu já não tinha mais o perdão. Eu não tinha mais a consideração. Se tivesse que agredir, agredia. Se tivesse que fazer qualquer coisa, faria para receber. A primeira vez que eu fui preso foi num assalto, numa saída de banco, onde a vítima saindo, eu abordei ela. E foi, para ela, no momento, foi constrangedor, foi assustador. Eu me lembro da fisionomia dela, que ela pediu, pelo amor de Deus, para não matar ela. E aquele momento, para aquela pessoa, foi terrível. Porque eu vi nos olhos dela o medo. Só que a minha personalidade já não se importava com isso. Porque, para mim, o que eu mais desejava era obter o que eu queria. Logo quando eu fui preso, eu fui agredido. Eu passei humilhações. E eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei três meses. E logo quando eu saí, a minha família, muitas pessoas que me amavam, que torciam por mim, falavam, poxa, ele conheceu o lado ruim da vida. Então, ele vai tomar jeito. Ele vai mudar. Ele vai ser diferente. Só que lá dentro, o meu pensamento não era assim. Porque eu tinha um pensamento obstruído. Porque eu achava que todo mundo tinha me rejeitado. Eu achava que eu tinha sido desprezado. Que ninguém me entendia. Então, ao invés de eu sair melhor, eu saí totalmente pior. Porque eu saí como se tivesse passado três meses numa faculdade. Como se eu tivesse aprendido o que eu não tinha aprendido sozinho na rua. Eu aprendi na cadeia, a malandragem. Então, foi quando eu saí, eu saí já com assalto encomendado. Eu já saí com organizações já prontas. Então, eu já saí com objetivos já do que eu haveria buscado pra minha vida. E com isso, pra mim, a família era desesperador. E eu lembro que no momento que eu cheguei lá, que eu bati no portão, a minha mãe saiu alegre, meu pai, poxa, me recebeu com um sorriso. Porque, querendo ou não, eu sou o primeiro filho deles, o primogênito. Então, é um desejo, poxa, alegria de ver o filho livre, o filho, poxa, bem. E com esperança que iria ser diferente. Mas eu troquei tudo o aconchego do meu lar, da minha casa, pra ir pra festa com amigos na mesma noite. Onde rolou orgia, onde rolou drogas, onde rolou prostituições. E eu lembro que eu voltei de madrugada e já tava chapado, já tava bem alterado. E eu entrei e cheguei batendo pra meu pai abrir a porta de casa. E eu lembro que naquele momento ele veio até a mim, poxa, com lágrimas nos olhos, perguntando o que eu tava fazendo da minha vida, qual era, o que eu achava, o que era a vida. Que eu não gostava deles, que eu não considerava eles. Mas eu tava tão cego, tão... Que aquelas lágrimas, aquele momento de dor que eu vi nele, não me afetou. Então eu continuei, e era dia após dia ele falando, era dia após dia minha mãe me orientando, cuidando, brigando. Quantas vezes eu vi ela chorando. E aquilo pra mim, já não me tocava mais. Então eu achava que aquilo era um peso, eu achava que era uma cobrança desnecessária. Então foi onde eu resolvi sair novamente de casa. A gente foi fazer um outro assalto. E esse assalto foi um assalto de carga. Eu lembro que ele tava tudo esquematizado, tudo certo. A gente foi, assaltou, a polícia surpreendeu, o águia, o helicóptero, polícia. E teve muita... Foi um momento de terror. A gente no camburão, tudo apertado, eu sangrando. Eu passo na frente da rua assim, eu vejo o meu pai lá. E nessa que eu vejo ele, ele olha pra dentro do camburão. Eu olho pra ele, ele faz um gesto como tipo, eu te avisei. E eu sabendo que eu tinha errado de novo, eu sabia que eu ia ter que passar por aquilo sozinho. Que eu não ia ter mais um apoio da família, porque mais uma vez eu havia rejeitado. Eu havia desprezado e havia excluído eles da minha vida. Eu engoli seco e falei, vou em frente. Vou em frente, porque eu tenho que ser forte. Foi a vida que eu escolhi. Dentro do presídio foi uma outra etapa. Porque dentro de um presídio é diferente de tudo. Eu tentei várias vezes fugir. Foi onde que a gente teve rebeliões, participei de rebeliões. Teve muitas cenas horríveis. E eu lembro que tudo isso eu passei sozinho. Tudo isso eu passei só de lembranças. Eu só conseguia lembrar quando eu estava mais desesperado. Principalmente nas noites. É o momento que você não tem com o que ocupar a cabeça. É o momento que você está trancado. Só está você, o pensamento e o passado. Mas não consegue se mudar o passado. Eu não conseguia mudar o que eu tinha feito. Então eu tinha que viver dia após dia. E foram três anos. Três anos novos. Três aniversários. Foram três. Foi três dias, três meses. Então meus aniversários eu esperava a vinda de alguém. Eu esperava a visita de alguém. Eu não tinha. Como meu pai tinha compromissos dele, profissionais. Ele não conseguia me ver. Porque ele trabalhava aos domingos. Ele foi uma pessoa muito esforçada. Muito trabalhador, digno, honesto. Então ele não conseguia. Mas nesses três anos, duas vezes ele foi me ver. E eu lembro que as duas vezes que ele foi me ver, ele chorou. E ele falou, poxa, aqui não é lugar para você. Foram. E eu coloquei dentro de mim, poxa. Por que que o meu pai está vindo aqui? Por que é uma humilhação para um pai? Sendo envergonhado por conta de uma coisa que ele não devia. Era uma coisa que quem tinha que pagar era eu, não ele. Mas nesse ponto, eu já não conseguia mudar. Eu já tinha um desejo. Eu já sabia que aquilo não era para mim. Mas é como se eu já estivesse preso. Eu já estivesse nos grilhões do submundo. Eu tinha desejo de ter carro, de ter roupa de marca, de ter o melhor. Trabalhando, eu achava que eu não conseguiria ter. Então, eu parti para o jeito mais fácil. Da ostentação. Só que eu não tinha problema com drogas. Eu não tinha problema com vícios. Embora eu estivesse no meio do tráfico, vivisse na biqueira, eu não usava. Porque eu já tinha visto pessoas morrerem por causa das drogas. E eu mesmo já tinha cobrado pessoas por causa disso. Quando eu saí da cadeia desses três anos, essa última vez, eu saí com a cadeia dentro de mim. Então, o jeito, a gíria, a malandragem, a forma que eu convivia na cadeia, eu comecei a conviver com as pessoas ao meu lado. E quando eu saí, eu fui direto para a casa do meu pai novamente. Então, eu queria fazer da casa do meu pai como se fosse um X. Como se fosse a cela do presídio. Então, nós começamos a entrar em conflito, porque ele estava passando aperto. Ele estava passando necessidade. Só que, como eu não tinha uma responsabilidade, ou não tinha um compromisso de sustentar, de honrar uma casa, eu queria tomar banho três vezes ao dia. Eu queria comer toda hora. Porque essa é a vida de um presidiário. É o que ele vive. Então, eu queria levar isso para dentro da casa dos meus pais. Então, não dava. E foi onde começou a haver briga, a haver intrigas. E é onde ele colocou um ponto de decisão. Ou eu mudava, ou eu sumia. Aí foi onde eu me decidi sumir novamente. Onde eu saí novamente de casa. E como se eu não tivesse aprendido. Aquela pessoa que um dia tinha uma cabeça, falou lá, não vou usar, tal. Eu procurei nas drogas um refúgio. Aí, estava perto dos amigos, fumava maconha. E ia para a balada, era maconha. As pessoas vinham, compravam, eu fumava junto com elas. Então, eu sempre tinha. Para mim, nunca faltava. Então, eu tinha que levantar de manhã, tinha que fumar maconha. Ia almoçar, tinha que fumar maconha para almoçar. Mas, quando acabava o efeito, vinha as decepções, vinha o medo, vinha a angústia, vinha a depressão. Vinha os sintomas pós, os sintomas progressivos. Então, eu tinha que fumar de novo. Foi lá onde eu tive um relacionamento. Eu conheci uma pessoa. E com essa pessoa, eu vivi cinco anos. E essa pessoa, por eu gostar, ela me deu a maior força para eu sair do mundo do crime. Tipo, parar de traficar, parar de roubar. E colocado, a gente não vai trabalhar. A gente junta, a gente vai trabalhar. A gente vai erguer uma construção em uma família e tal. Eu, entre aspas, me sujeitei a levantar de manhã cedo, comer a marmita e trabalhar, ganhar aquele pouquinho de dinheiro e voltar para casa. E eu aceitei aquela vida para mim. Só que o relacionamento foi se conturbando. Porque a minha fé, a minha crença, eu depositei nela. Eu depositei, eu achava que ela ia me fazer feliz. Então, os meus desafagos, os meus problemas, eu comecei a colocar nas drogas. Onde, da maconha que eu fumava, eu comecei a cheirar a cocaína. Qualquer briga era motivo para cheirar. Aí, eu no trabalho, eu tinha que cheirar para estar mais esperto. Então, a abstinência, a vontade estava sendo cada dia maior. Então, eu já comecei a não viver sem. Metade do meu salário, praticamente, era para a droga e metade para dentro de casa. Então, ela não viu o dinheiro. E com isso veio as brigas, com isso veio... Desentendimento, veio as agressões, tanto física como verbal. E com o passar do tempo, a cocaína também já não estava fazendo mais efeito. Foi onde eu conheci o crack. E nessa que eu conheci o crack, minha companheira estava grávida. Foi onde meu filho nasceu. E esse foi um dos piores momentos da minha vida. Porque quando ele nasceu, lá no hospital já tinham outras famílias. Tinha outros pais vendo seus filhos, né? E todos os pais levavam presente, todos os pais levavam flores. E eu não levei nada e, pelo contrário, eu estava com o bolso cheio de droga. Falei, poxa, olha o que eu vou dar para o meu filho. Olha o que eu vou oferecer a ele. Eu não tinha mais uma condição financeira. Eu não colocava mais nada dentro de casa. Então, o aperto começou a vir para dentro da minha casa. A necessidade, a falta de dinheiro, a falta de alimento. A gente passou fome. A gente foi despejado. Meu filho pequeno, a gente foi despejado do aluguel de 250 reais que eu não conseguia pagar. E a gente teve que ir para a rua, ir para a casa dos pais dela. Foi uma humilhação com um filho recém-nascido. E mesmo esse filho, eu já não conseguia mais me livrar das drogas. Mesmo um amor de pai, um amor fraternal, eu não tinha forças mais para me livrar. E com isso, eu fui me... Entrando em depressão. Então, eu olhava para o espelho e falava, poxa, você não é digno. Eu olhava para o espelho e falava, poxa, não vale nada. Aí foi quando veio e começou a vir os pensamentos do suicídio. E eu lembro que a separação foi quando eu fiquei dois dias fora de casa. E quando eu voltei, as minhas coisas já estavam para a rua. E eu queria entrar dentro de casa, os próprios vizinhos não deixaram. Porque quem ajudava ela, quem sustentava ela, eram os vizinhos. Eu já tinha me excluído também da minha família. Mais uma vez. E com isso, com as minhas coisas na rua, sem dinheiro, eu não tinha para onde ir. Eu não tinha. Foi onde eu recorri ao meu pai de novo. Aí eu pedi para ele e ele falou, eu não posso. Eu já te dei a chance. Essa é a vida que você escolheu. E eu fiquei três meses na rua, só usando droga. Não tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha onde tomar banho. Então eu me virava na rua. Eu me virava. Eu estava fome, comia resto. Estava com sono, dormia onde dava, onde podia. E foi essa a vida que eu vivi. Uma vida de miséria, uma vida de lixo. E nesse momento, numa noite, eu liguei para o meu pai e falei assim, ó, eu vou me matar. Porque eu não aguento mais. Mas foi onde ele falou, dá uma chance para Deus. Foi onde, em toda a minha vida, eu consegui pensar em Deus. Eu consegui lembrar das coisas de Deus. Daquilo que o meu pai sempre falou. Daquelas palavras de fé. Ele me disse, vai até a Universal. Vai até lá. Dá uma chance. Poxa, você já fez de tudo tentando ser feliz. Você já bateu em várias postas, já mudou, já fez isso. Mas você nunca foi até a Universal. Vai até lá. E ali eu vi como uma última porta. E nessa época, eu já estava com 26 anos. Eu me lembrei de uma passagem em que um filho pega tudo da casa do pai, a herança, e vai para o mundo gastar. E quando ele se depara, ele já estava com os porcos, comendo lavagem. E eu olhei para mim e falei assim, eu vou. Eu vou para a Universal. Foi a primeira vez que eu lembro que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Eu nunca te vi. Na minha vida, eu olhei para mim, não tem Deus. Mas se Deus existe, alguma coisa vai acontecer. Eu fui sujo. Fui entrando com medo. Eu entrei meio envergonhado pelo como que eu estava vestido. E lá eles me acolheram como eu nunca tinha recebido na minha vida. Então, a cada palavra, a cada carinho, a cada gesto que eles passavam para mim, eu atendia. Então, eu aprendi a começar a lutar contra mim mesmo. Contra os meus desejos, contra os meus afagos. Eu comecei a lutar contra as minhas vontades. Então, eu comecei a participar das reuniões. Diariamente. Diariamente. Porque eu tinha ouvido uma palavra assim. Se você usa droga todo dia, por que você não vem todo dia? E quando eu me dei por conta, eu já estava me tornando uma pessoa diferente. Eu já estava tendo o desejo de parar de usar droga, uma coisa que eu não tinha. Eu já estava tendo paz. Eu já estava tendo alegria. Eu já olhava no espelho e falava, poxa, você já está diferente. Já havia diferença. Então, eu peguei, logo de início, eu peguei uma graxa, um pincel e eu falei, vou ganhar dinheiro. Então, eu ia de comércio em comércio. Eu falei, ó, eu não quero dinheiro, eu quero trabalhar. Eu arrumo sua porta, eu engraxo, deixo ela leve e vou cobrar tanto. E com isso, eu fui, a cada porta que eu fazia era 10 reais. Então, no primeiro dia eu fiz quatro. Aí, no segundo dia eu fiz cinco. Aí, eu sei que eu comecei a trabalhar. E no final do dia eu já tinha feito 30, 40 portas e me sobrava na mão 300, 400 reais. Então, ali eu vi que, poxa, eu estou ganhando mais do que alguém que tem estudo. Eu estou me dando melhor do que alguém que tem mais condição do que eu. Então, nessa situação, nesse trabalho, eu consegui sair da rua. Então, eu comecei a ter clientes, que eu já atendia todo mês. Então, eu já era um empresário, onde eu já tinha condições de ter a minha vida. E isso não era tudo. Porque mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma condição que eu estava conseguindo, ainda existia um vazio dentro de mim. Ainda existia uma falta que eu nunca tinha conseguido preencher. Eu já tinha buscado nas drogas, tinha buscado em mulheres, tinha buscado no crime. Foi vindo à igreja, às reuniões, que eu conheci, que eu ouvi falar a respeito do Espírito Santo. Então, foi onde eu comecei. Ansiosamente. Tudo que eu fazia era pelo Espírito Santo. Eu comecei, eu mudei o meu foco. Todos os votos, todos os propósitos, sacrifício, tudo que eu fazia era pelo Espírito Santo. Jejuns, todas as vigílias que tinham, eu ia. Mesmo sem condição, ia a pé. Mesmo na chuva, embaixo da chuva. Não tinha frio, não tinha calor. Eu entendi, se eu não tivesse ele na minha vida, eu ia ser a mesma pessoa para sempre. Eu não ia ser, eu não ia mudar a minha personalidade. Eu não ia mudar o meu caráter, o meu gênio, o meu jeito. Porque eu tinha o meu jeito. Um jeito explosivo, um jeito bruto. Eu tinha um jeito que não amava as pessoas. Para que eu viesse mudar, era necessário ter o Espírito Santo. Então, ele foi o único objetivo da minha vida. Onde eu mostrei para o Espírito Santo que ele realmente era o amor da minha vida. Que realmente eu queria tê-lo sem ter nada em troca. Porque eu dependia dele. E quando eu mostrei um amor sincero, naquele momento eu fui selado. O Espírito Santo desceu sobre mim. E eu lembro que foi glorioso. Foi a sensação mais suprema que eu tive na minha vida. Foi um gozo na alma, uma alegria, com lágrimas. É indescritível. Mas eu sei que daquele dia em diante, eu me tornei numa nova pessoa. Uma pessoa de caráter. Uma pessoa honesta. Uma pessoa atenciosa. Que se preocupa. Uma pessoa amável. Uma pessoa que hoje não faz mais mal para ninguém. Não tem coragem. E essa transformação do Espírito Santo na minha vida, ela foi tão intensa, que as pessoas que um dia me viram no meu estado deplorável, hoje elas me consideram como exemplo. Ela me considera como motivo de orgulho. Meu próprio pai diz, fala que eu sou o troféu de honra que ele tem. Eu vejo o sorriso no rosto dele. Hoje somos grandes amigos. E todos que me viram e me veem hoje, eles têm que se curvar o Espírito Santo. Eles têm que ver que o Espírito Santo muda e transforma uma vida. Muito bem. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui. Então, não se esqueça, se você quiser receber o Espírito de Deus, neste domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Perto eu quero estar Junto ao Senhor Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo o que há em mim Quero lhe ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Por sua pena Servo Seu amigo me tornei És tudo pra mim És tudo o que eu preciso És tudo pra mim Eu sei que estáis aqui Perto quero estar Junto ao Senhor Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo o que há em mim Quero lhe ofertar Quero lhe ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Com sua pena Com sua pena o servo És tudo pra mim É tudo pra mim Eu sei que estáis aqui É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Eu sei que estáis aqui Eu sei que estamos aqui Eu sei que estáis aqui Eu sei que estáis aqui